Oração de gratidão diária Querido Deus, com um coração repleto de gratidão, venho diante de Ti para agradecer por todas as bênçãos que derramaste sobre mim, por mais um dia de vida, pela saúde, pelo alimento que sustenta, pela família que acalenta, pelos amigos que apoiam e até mesmo pelos desafios que me fazem crescer, eu Te agradeço. Obrigada, Senhor, por cada respiração, por cada sorriso compartilhado, por cada gesto de bondade que recebi e pude oferecer. Na simplicidade do dia a dia, encontro inúmeras razões para ser grato e reconheço Tua mão em cada detalhe de minha vida. Nas dificuldades e nas alegrias, ensina-me a manter um coração agradecido, pois cada experiência é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Ajuda-me a enxergar Tua graça nas menores coisas e a lembrar sempre do Teu amor infinito. Peço também, Senhor, que continues a abençoar aqueles que estão ao meu redor, que eu possa ser um instrumento da Tua paz e do Teu amor no mundo, compartilhando as bênçãos que de Ti recebo. Sob a proteção de Nossa Senhora, que sempre nos guia com Seu exemplo de fé e devoção, peço que minha vida seja um testemunho vivo da Tua bondade e misericórdia. Que ela interceda por mim e por todos nós, trazendo-nos sempre mais perto de Ti. Agradeço-te, Pai, por cada momento, sabendo que mesmo nos desafios estás comigo, ensinando-me e guiando-me. Com um coração grato, entrego este dia e todos que virão, confiando em Tua providência divina. Amém. Se você está precisando emagrecer, está com barriga, com estômago alto, culote, pneuzinhos? Você quer emagrecer rápido? 10, 20, 30 quilos? Emagreça até 8 quilos por mês. Fique mais magra, mais bonita. Chega de sofrer com barriga. Tome o Seca Barriga Biobeli. Ele faz efeito rápido, faz efeito de uma lipo natural na barriga. Ele reduz o apetite, ele diminui a vontade de comer doces. Fique mais bonita, mais magra. Emagreça até 8 quilos por mês. Ligue agora na promoção. Ganhe 60% de desconto. Pague facilitado no boleto. Isso mesmo, pague no boleto. Ganhe 3 colágenos firmadores, mas tem que ligar agora. 0800-740-7422. Emagreça até 8 quilos por mês. Ligue agora na promoção. Ganhe 3 colágenos firmadores, mas tem que ligar agora. 0800-740-7422. Seca Barriga Biobeli. Fique mais magra, mais bonita. Chega de sofrer com barriga. Tome o Seca Barriga Biobeli. Ele reduz o apetite, ele diminui a vontade de comer doces. Ligue agora na promoção. Ganhe 60% de desconto. Pague facilitado no boleto. Isso mesmo, pague no boleto. Ganhe 3 colágenos firmadores, mas tem que ligar agora. 0800-740-7422. Ganhe 3 colágenos firmadores, mas tem que ligar agora. 0800-740-7422. Seca Barriga Biobeli.